O caminho da emancipação Convidamos, portanto, para mediar esta mesa Andresa da Silva Gonçalves Rafael, professora do INES Todos almoçaram bem? Estamos hoje no segundo dia do evento, amanhã tem mais e aí encerraremos por aqui. Não, na verdade teremos muito o que compartilhar a partir deste dia. Hoje eu vou convidar um palestrante, um francês muito importante. Ele não vai utilizar ASL, nem sinais internacionais, ele vai utilizar LSF, que é a língua de sinais francesa. E se expressará, portanto, em sua língua materna. E teremos então a tradução da língua de sinais francesa para sinais internacionais e a língua de sinais brasileira para que vocês possam apreciar, ok? Teremos cerca de 30 minutos para a palestra e ao término vocês poderão abrir para perguntas. O nome do nosso palestrante hoje é Fabrice, este é o sinal, ele é surdo francês. E é importante vocês conhecerem a história desse personagem, o qual ele vai narrar, cujo o sinal é este, que é o sinal de Bebiam. E sobre a história de emancipação da comunidade surda francesa. Fique à vontade, Fabrice. Muito obrigado. Eu não posso fazer essa palestra em língua de sinais brasileira, porque de fato eu não sei. E os sinais internacionais eu também sei pouco, por isso eu vou usar a língua de sinais francesa. Eu peço desculpa de antemão. Esse é o meu sinal. Fabrice, Bebiam. Eu sou professor de educação infantil para surdos. E também de educação superior. Eu ensino tanto a adultos quanto também crianças. De fato, respeitando as suas especificidades. Eu sei das dificuldades desses caminhos. E na minha vida eu tenho feito muitas pesquisas, inclusive no doutorado, sobre a questão da surdez. E toda essa diversidade que envolve esse grande tema. Tanto nos âmbitos filosóficos, antropológicos e outros. Esses aprendizados, de fato, se internalizaram em mim. E me ajudaram a compreender esse mundo tão complexo. Eu vou trazer para vocês uma história muito interessante de luta dos surdos. Que se passou na França. Primeiro, o título eu queria mostrar para vocês. Vejam essa imagem. Eu vou perguntar para vocês. Vocês sabem quem é esse sujeito? Sabe quem ele é? Ninguém? Bom, eu vou soletrar. Esse, vocês acham que é Rue? Não, não, não. É ó, Rue? Não, não. Não é bem por aí. Esse é, na verdade... Augusto Bebian. E esse sinal que representa o Augusto Bebian. Por causa das golas da sua camisa. Olha só como é que era. Ele usava. Então, o sinal dele ficou sendo Bebian. Saibam que ele é ouvinte. E sabe onde ele viveu? Nas Américas. Da França, ele viveu nas Américas. Ele nasceu em Guadalupe. É um país da América Central. E é uma pessoa muito importante na história do movimento surdo. Sabe, Lepê e todos os outros pioneiros, ele é o mais importante. Vocês acham isso? Ele é importante. Mas ele não é o mais importante, vamos dizer. Vamos explicar a sua relevância para a história. A língua de sinais foi muito valorizada por ele. Num período onde não se acreditava muito na língua de sinais. E foi ele que, de fato, começou as suas pesquisas. Imaginem todo o nosso planeta, a nossa sociedade. Bebian é como se ele conseguisse entender o perfil das pessoas usando a pedagogia para a sua compreensão da sociedade dos surdos da sua época. É como se ele desvendasse esse núcleo. Alguns falam de Lepê e de outros precursores e pioneiros da língua de sinais e do movimento dos surdos. E, de fato, eles eram os surdos. A primeira escola de surdos em toda a história tiveram a participação desses personagens. Porém, Augusto Bebian tem uma relevância muito importante na história em comparação com esses pioneiros. Bom, retomando, Augusto Bebian. Foi o primeiro professor bilíngue e bicultural. E ele era capaz de entender toda essa comunidade surda nas questões linguísticas. Ele fez um levantamento importante disso. E ele tinha um entendimento completo desse grupo. Vocês conhecem esses personagens? Bom, vocês conhecem esses personagens que estamos mostrando aqui, não é verdade? Muitos deles eram de famílias ricas, inclusive. E tiveram uma educação... Oralista Oralista Eles tinham muitos tratamentos fonodiológicos para a sua época e se sentiam, de certa forma, diferentes. A oralidade não era algo que realmente identificava essas pessoas. Tem um escritor espanhol, muito conhecido... No meio, inclusive, eclesiástico, que era dedicado a culturas que envolviam arte e outras coisas. Porém, o método era totalmente oralizado. Quando pensamos na escrita, nos métodos de escritas, que eram usados, que focalizavam a oralidade, oralismo, a língua de sinais precisou se ajustar a esses métodos. Porque era o que era majoritário na época. O oralismo, não só o oralismo e outros métodos, em detrimento da língua de sinais, foram usados para educar os surdos. E também foram desenvolvidos vários métodos de escrita diferentes. Esse mapa mostra como a língua de sinais foi se espalhando pelo continente. Não dá para a gente falar de cada uma das regiões que estão marcadas aqui pelo tempo. Bom, esse slide já mostra claramente Jacó Rodrigues Pereira, 1715 a 1780. Percebam o tratamento fonoaudiológico tentando desenvolver a fala das crianças surdas. Eles segurando as mãos de cada uma das crianças, está vendo ali, naquela figura? Agora, do outro lado, nós temos a figura de Charles Leppet. Todos nós já conhecemos. Leppet é uma figura mais conhecida, que também tinha um objetivo de desenvolver um método oralista. Mas com uma diferença. Leppet acreditava na língua de sinais e tentava usar a língua de sinais e estratégias usando a língua de sinais para mediar o ensino oralista. É verdade que não era uma metodologia perfeita. Ele precisou fazer uma série de adaptações para entender e desenvolver a sua metodologia. Bom, estou com uma dificuldade aqui para passar os slides. Preciso de ajuda. Pode avançar. Isso. Bom. Bom, qual foi o primeiro que desenvolveu uma metodologia para crianças surdas, para ensino de crianças surdas? Que começou, de fato, a pesquisar e a entender como é que os surdos e a desigualdade social da sua época tinham questões que envolviam a interação entre as pessoas, não tinham diferença entre pobres e ricos. Todos recebiam uma mesma instrução à sua época com o objetivo de proporcionar uma vida mais satisfatória. Não pelo uso da língua de sinais, mas para que essas pessoas pudessem aprender sobre a Bíblia, sobre Deus. Já que esse movimento religioso era muito forte à sua época. A língua de sinais não era o mais relevante nesse momento. E sim, era uma forma de ensinar as pessoas a palavra de Deus usando métodos que foram desenvolvidos para ensino de crianças surdas. Sabemos que o rei da França aplaudia esses métodos que eram utilizados e financiava muitas dessas pesquisas. E a sociedade, de uma forma geral, ouvinte, que não compreendia a língua de sinais, aplaudia da mesma forma esses métodos. E fornecia também financiamento, mesmo sem compreensão da língua de sinais. Lepê trabalhava dentro de uma escola que não foi a primeira escola que ele havia atuado. Primeiro, ele atuou na sua própria casa, realizando uma pesquisa antropológica com os surdos. Realizou um trabalho dentro da sua própria residência. A medida que essas crianças cresciam, elas entravam na escola regular para continuar o seu desenvolvimento educacional. E era um direito garantido aos surdos à época. Sicard. Sicard. Era uma pessoa, a B. Sicard, em Paris, foi o primeiro diretor do Instituto Nacional de Surdos-Mudos. Como eu estava explicando sobre a atuação de Lepê, Percebam que o método que ele havia desenvolvido não era totalmente apurado, mas ele foi desenvolvendo pouco a pouco o seu método. Claro que tinha uma certa... Vocês acham que Lepê tinha visibilidade na época? Não. Mas, de certa forma, as pessoas, ele chamava a atenção. Bebiam, no caso, não tinha proeminência na sua época. Era uma pessoa tida como mais simples, ficava nos bastidores, por assim dizer. Mas o trabalho que ele realizou foi de uma importância e responsabilidade sem igual. Esses dois surdos, Jean-Monsieur e Laurence Clerc, você sabe quem são essas pessoas mostradas na figura? São surdos americanos que fundaram escolas que se transformaram depois na Universidade de Galaudet. E o de lá, da figura da direita? É Maciê, é Jean-Monsieur. Os dois, tanto Clerc quanto Maciê, vocês acham que eles obedeciam toda a estrutura oralista e ouvinte da sua época? Sim, de certa forma, sim. Bom, a foto sumiu, desculpa, gente. Eu tinha preparado uma figura... Mas, retornem, por favor. Isso, obrigado. Por favor, deixem aí por um instante. Esses dois surdos americanos, eles se submetiam à dominação dos ouvintes na questão da educação. Porém, essa situação mudou. Olha só essa próxima figura. Berthier mudou toda essa realidade. Ele entra nessa história como alguém que se identificava como surdo e não se submetia aos movimentos oralistas e toda essa forma de dominação. é um profissional super experiente na sua área e era alguém que tinha todas as suas capacidades intelectuais preservadas, que viveu, inclusive, na França. Augustin Bebien, como mostrado aqui, saiu da América Central, de Guadalupe. Foi onde ele nasceu. Aquela região, uma região minúscula, pouco habitada. E abaixo, como a gente vê, já é uma cidade... É da onde ele veio. É de uma zona rural. Interessante. Fico pensando, então, como ele desenvolveu essa habilidade, Bebien, de pensar na questão da educação de surdos. Se ele vivia num lugar onde não existiam escolas. Vamos entender, então, essa situação. Bebien, ele começa narrando inúmeros escritos, escrevendo ensaios. E ele chega até a França com cerca de 12 anos, ainda muito menino, muito jovem. e começa a aprender acerca da língua de sinais e pensando como resolver a situação anterior. Quando eu escolhi falar sobre a vida de Bebien, eu falo também sobre a sua mãe, que era uma personagem muito importante e que estava sempre junto dele. Assim como os avós, que eram divorciados, já naquela época. Bebien não vinha de uma família branca. Ele vinha, ele era proveniente de uma família de escravos. e de todos os escravos que ocupavam a região naquela época. E vendo a história dos escravos que ocupavam a região naquela época, ele começa a perceber a crise que era instaurada naquele momento na região da América Central e por uma questão cultural. aquelas pessoas, aquelas pessoas, elas tinham a pele diferente, tinham um fenótipo considerado diferente naquela origem da França. E aí nós podemos fazer um comparativo entre os franceses e as pessoas da América Central. Entretanto, ambas as esculturas eram subjugadas. Bebien escreveu um total de oito ensaios narrando a respeito de suas preocupações acerca da língua de sinais e da comunidade surda. O primeiro ensaio escrito por Bebien é este. Muito interessante ver essa narrativa, as suas explicações muito claras acerca de sua pesquisa dentro da comunidade surda. A primeira publicação foi em 1987, 1817, perdão. Hoje nós estamos em 2019. Quanto tempo se passou até aqui? E nossa, os escritos de Bebien ainda são tão contemporâneos, tão atuais. Já se passaram 200 anos desde o momento em que ele escreveu e eles ainda são incríveis. Bebien foi o primeiro personagem a aprender e a pensar na complexidade da língua de sinais e na escrita de sinais e desenvolver um método de ensino para tal. ele pensava a língua de sinais de maneira pedagógica e linguística também. Naquela época nós não tínhamos pedagogos. Tínhamos pessoas que sabiam a instrução e que, portanto, atuavam na comunidade surda. mas sem ter esse olhar atento às expressões e aos parâmetros da língua. Para que pudesse registrá-los de modo escrito. E aí, pensando na comunidade surda e no desenvolvimento pessoal dos surdos, Bebien, então, percebe que os surdos são capazes de escrever e de registrar a sua língua, a sua cultura. Começa a registrar isso de modo a internalizar uma cultura e difundir isso no meio da comunidade surda visando o seu progresso. E aí, quando nós olhamos para trás e vemos quanto tempo se passou e pensamos que muita coisa ainda é repetida, muita coisa permanece desde aquele tempo. Eu ainda tenho vontade de ter um estudo mais aprofundado acerca das expressões faciais e corporais, expressões não manuais também. E Bebien foi se aprofundando em suas pesquisas acerca da mão, o uso da mão, a sua direção, o dorso, o braço e registrando cada movimento detalhadamente. Um exemplo. vejam, esses são registros de marcações não manuais produzidas pelo olhar. O que está lá em cima? O do topo? é o olhar direcionado para cima. Abaixo, nós temos a marcação do lábio projetado para baixo. aqui mais ao lado uma figura como num zigue-zague nós temos esse olhar lateral, um olhar periférico. esses riscos que se assemelham ao Y e aí ele Bebien vai colocando e registrando isso, cada detalhe de marcações não manuais, cada detalhe do olhar, o piscar. Esse outro escrito que se assemelha à letra Z ele representa o piscar e isso gera transmite emoção no registro da língua de sinais. É impossível explicar detalhadamente cada um deles eu preciso ser breve pelo tempo e eu tenho um outro personagem a apresentar a vocês que impactou a sua época. Berthier foi um personagem que isso daí é a ilustração de um banquete que ocorreu à época. Após esse banquete o grupo permanecia reunido era um evento extremamente elegante no momento desse banquete ocorreu em 1884 e os registros de Bebian relatam esse momento. Já na França foi quando o Bebian começou a escrever os seus ensaios e eu tenho muita vontade de traduzi-los para a língua de sinais e tenho feito algumas pesquisas em relação a isso e gostaria de apresentar para vocês. É um vídeo muito breve eu fiz um recorte Temos três personagens e esses três quadros apresentam movimentos dos sinais e os sinais e os sinais são de representar como nós vimos um círculo um semicírculo é de representar os movimentos dos sinais então quando nós temos um semicírculo apontando para o lado esquerdo significa que o movimento é do lado esquerdo e vice-versa para as extremidades a mesma coisa Nós temos um símbolo cortado no meio como o que apareceu anteriormente representando os movimentos e a direção do movimento ele começa ela começa e assim a produção natural dos sinais a orientação de mãos a forma como é demarcada e a sua produção dentro de um diálogo e através desses escritos é possível expressar diálogos olhares expressões imagens essa imagem que apareceu agora no vídeo ela não possui um movimento representa um sinal estático e é possível ao fazermos a análise desses dados percebermos essas informações e Bebian então começa a fazer a sua pesquisa e detalhar as marcações de ritmo como por exemplo uma flecha uma ave ou movimentos mais lentos e Bebian começa a transcrever esses ritmos através da escrita de sinais um ritmo mais lento um movimento repetido nós temos o direcionamento da palma da mão também como por exemplo neste sinal aqui este foi um exemplo da pesquisa que eu tenho feito do trabalho de Bebian eu fiz apenas um recorte para que vocês pudessem entender como por exemplo ao fazer a transcrição desses vídeos é de fato muito caro e é preciso fazermos pesquisas e gravar e aí tem que ter um investimento muito grande é um desejo no futuro para que isso seja traduzido para o português quem sabe para que vocês possam pesquisar a respeito da vida desse personagem tão importante que foi Bebian os ensaios de Bebian eles estão engavetados e nós precisamos trazê-lo à tona e mostrar isso para a sociedade é como se nós estivéssemos olhando um ovo pela sua casca sem saber o que há dentro que há gema tão preciosa como Bebian e quando nós olhamos aquele ovo cru em si e o jogamos fora e desperdiçamos algo que existe dentro que é tão precioso esses são os ensaios de Bebian é isso que ele representa para a comunidade surda eles estão engavetados e nós precisamos abri-lo e expandi-lo para toda a comunidade os surdos tem a chave nós precisamos abrir esses escritos e começarmos a nos debruçar sobre essa história eu tenho vontade que vocês deem a chave para mim para que eu possa então trazer visibilidade não para mim mas para Bebian é algo tão simples que vocês podem fazer a ideia de apresentar a história de Bebian não como um protagonismo ouvinte e aí deixar os surdos para trás não pelo contrário a ideia é de mostrar um exemplo uma pedagogia diferente que nós podemos nos utilizar dela eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês infelizmente eu não tenho mais tempo eu não tenho Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto